Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, dia vinte e cinco de novembro. Essa é a trigésima quarta semana do Tempo Comum. Quero convidar você para refletirmos juntos o Evangelho de hoje. Quem nos acompanha pelo YouTube sempre e toda vez, deixa o seu joinha e dá o seu like para ajudar o canal a crescer. Evangelho de hoje se encontra em Lucas capítulo vinte e um, versículos de um a quatro. Diz assim, naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse, em verdade eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a partir de amanhã na liturgia, durante essa semana toda, nós vamos estar dentro do capítulo vinte e um de São Lucas, ouvindo o discurso de Jesus sobre o fim do mundo. A cada dia a igreja vai fatiar um pouquinho o evangelho para a gente ouvir o discurso de Jesus sobre o fim do mundo. E antes então desse último grande discurso de Jesus sobre o final dos tempos, o apocalipse, as coisas, o julgamento do mundo, o último discurso de Jesus é apresentar uma viúva pobre como exemplo a ser seguido. O evangelho começa com Jesus curando uma viúva também, né? A gente acredita que fosse viúva a sogra de Pedro, uma mulher com febre. E agora termina, antes de entrar para falar a respeito do fim do mundo, nos apresentando também uma viúva. E eu sei que você já sabe, naquele tempo, mulher viúva significa a última camada social, a última condição humana. Ser mulher já não era vantagem nem negócio. Ser viúva era o total abandono, era o ser humano mais fragilizado que podia haver, o menos importante inclusive dentro do templo. E aqui Jesus então vai colocar para nós essa mulher como exemplo, como último exemplo que Jesus vai dar antes de começar a falar do fim do mundo, é o que a gente vai ver ao longo dessa semana. Mas no evangelho de hoje então, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. E veja como as coisas eram feitas. Havia ali os lugares, o lugar de se colocar as ofertas e o lugar de se pôr as ofertas era dividido por valor. Portanto, a pessoa quando ia fazer a sua oferta, todo mundo sabia mais ou menos o quanto ela estava ofertando. Ou seja, aquela oferta no fundo era para Deus. Vamos desenhar. Vamos imaginar que você está na missa e no momento das ofertas tem as caixinhas lá na frente. E tem a caixinha escrito R$100, R$50, R$10, R$5 e você não vai mentir, obviamente. Essa oferta é para Deus? Ou essa oferta é para nós mesmos? E eu fico imaginando, né? Você queria ofertar, sei lá, R$20, mas o teu rival, a tua inimiga foi lá na caixinha dos R$50. Quantas pessoas também não foram? Até na de R$100, só para mostrar para outra. Essa oferta não é para Deus, era uma oferta para si mesmo. Você percebe como a gente usa Deus para nós mesmos? Estou dando a Deus porque estou querendo receber em mim, sei lá, um elogio, um orgulho, uma vaidade que seja, mas eles vão lá então e ofertam a Deus com sinceridade ou menos sinceridade que Deus que julgava isso. Mas aí Jesus, diz o evangelho, viu também uma pobre viúva que foi lá na última caixinha, duas pequenas moedinhas. E Jesus olhou para isso e apresentou isso, a viúva com duas moedas, como modelo de fé, como modelo de relacionamento com Deus, como modelo até de discipulado. Em verdade, eu vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, porque todo mundo deu do que sobrava. Todo mundo ofertou a Deus do que lhe sobra. Vamos trazer isso para nós hoje. A gente tem dado o que a Deus? Do nosso dinheiro, do nosso tempo, da nossa saúde, da nossa juventude, das nossas possibilidades. O que sobra? Dar a Deus o que sobra significa eu vou dar, mas no centro das coisas estou eu, não está Deus. Eu não abro mão de mim mesmo, seja de um sonho, seja de uma realização. E é por isso que nós temos hoje, meus irmãos, tristemente, um cristianismo, um catolicismo, grosso modo, tão mundano. As pessoas vão à igreja, mas elas se relacionam com o sexo e a sexualidade igual aos mundanos. Elas vão à igreja, mas elas se relacionam com o dinheiro, com o poder, com a ganância, com os bens materiais, igualzinhos mundanos. Nós vamos à igreja, mas a gente se relaciona com a nossa própria imagem, com o nosso ego, igualzinhos mundanos. Nós estamos dando o que sobra a Deus. A gente não permite que Deus toque em nós. E aí, olha lá o que diz, mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver a Deus. Veja, era do rito, naquele momento, ofertar algo. E a viúvinha pensou, eu não vou ofertar nada, porque, veja, ela não se colocou no centro do, vou ficar sem nada. Ela colocou Deus no centro do, Deus não pode ficar sem nada. Deus é merecedor da oferta. Deus estava no centro da vida da viúva pobre. E é por isso que Jesus, então, vai apontar para aquela viúva e dizer a todos que aquela viúva era o grande modelo de discipulado. Porque na vida do discípulo, o que está no centro é Deus e não o nosso eu, não nada que seja eu. No centro está Deus. E aqui está, meus irmãos, a viúva olhou para o seu Deus e viu que Deus vale as duas moedas. Eu acho que aqui nós todos precisamos refletir. Deus vale tudo? Deus vale muito? O que Deus vale para nós? Deus é o nosso tudo mesmo? Por Deus, eu estou disposto ao quê? O que é que eu guardo para mim? E claro, Jesus mesmo explicou que ela deu mais porque Deus não olha o quanto você dá, Deus olha com o quanto você fica. E às vezes o quanto você fica diz muito mais do que o quanto você deu. Ela deu tudo, porque Deus era o tudo dela e ela não negou. E ela passou a depender de Deus, viúva. Tinha duas moedinhas, mas ofertou. Ofertou para se colocar 100% nas mãos do Senhor. E esse é o convite para você e para mim, meus irmãos, a vida cristã. E como o Pato falou no início, a partir de amanhã, o discurso de Jesus sobre o fim do mundo, as tribulações todas. Nós só vamos aguentar e nós só vamos passar bem por tudo isso se verdadeiramente Deus for o nosso tudo. Se verdadeiramente Deus for tudo que a gente busca, sonha e quer ter em si mesmo a comunhão com Cristo. Porque se não for assim, nós não vamos aguentar as coisas. O que será que nós estamos segurando hoje, hein? O que será que nós estamos retendo? O que será que nós estamos dando a Deus? E pode ser muito, mas no fundo é sobra. Deus precisa ser o nosso centro, porque Deus vale a pena, Jesus vale tudo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.